Pré-jogo, Ceará e Flamengo. Ano passado foi aquela coisa, né? Foi open bar de golaço. É golaço do Mari, o espanhol. Uma raquetada assim, coisa linda. É Gabigol também, fazendo golaço. Não foi Gabigol? Foi, né? Ali no gol à esquerda. Foi Gabigol. Chegou no teto da rede. Aí o Rafinha me cruza uma bola, que é um negócio de outro mundo. Mas foi um pouco atrás da Rascaeta. O cara fez uma acrobacia, amigo, que ali ele se credenciou para o Cirque de Soleil ou para o Puskas. Ele podia estar tanto num quanto no outro. Foi um negócio muito louco e a gente tem sorte no Castelão, né, Túlio? Que é território rubro-negro também. Território rubro-negro é uma pena que a gente esteja vivendo esse momento, né? E uma pena pelo ano inteiro, né? Porque o Flamengo, pô, fez o ano de 2019 sensacional. E o ano de 2020 era um ano de muita expectativa da gente lotar, fazer muita festa nos estádios. E a oportunidade, né? Tipo, o pessoal do Nordeste tem pouca oportunidade de ver o Flamengo. E agora, principalmente o pessoal das embaixadas, né? Eu vejo nas redes sociais, pô, o Flamengo está aqui jogando na Bahia, a gente não pode estar junto. E agora a mesma coisa vai ocorrer lá no Ceará. Então, acho que essa é a maior, cara, assim, perda gigante. E é um jogo que, né, hoje a gente, né, eu estava na redação do Coluna, não tinha como a todo momento a gente relembrar aquela partida, aquele golaço do Arrascaeta, que ficou marcado na história, como diz a música da torcida, né? Opa, tô no mudo, não tô mais. Temos a nossa lista de relacionados. Mari, quero te ouvir sobre esse último jogo, enquanto a galera vai conferindo a nossa lista. Foi um jogaço, né? O Flamengo, aliás, ano passado, gol do Fortaleza e do Ceará no Castelão. O Flamengo foi 100% na capital cearense, né? Sim, e vamos lembrar também que em 2018 foi aquele jogo que antes, uns dias antes, tinha acontecido aquele negócio, o pessoal vai no aeroporto, joga pipoca, não sei o quê, e aí o Flamengo foi jogar contra o Ceará, estádio lotado, área reservada do Flamengo também super lotada, e o Diego faz aquele gol, terceiro gol, e sai correndo, e se abraça com a torcida, né, e faz as pazes. Um dos últimos jogos do Vinícius Júnior, também com a camisa do Flamengo, jogou maravilhosamente bem aquele jogo, né, foi sensacional, e o primeiro, inclusive, ele fez o primeiro gol, se não me falha a memória, uma bola esticada do Cuejá, né, então, assim, temos boas lembranças, e falando nisso, falando em flamenguistas que moram no Ceará, um abraço para o meu amigo Tex Marques, né, que todo jogo do Mengão em Fortaleza, ele está lá representando a nação. Queridaço, né, grande Tex, estamos juntos, é um abraço, nosso parceiro aqui de longa data. Ó só, temos a nossa lista de relacionados, vamos passar então para a galera, temos aí César, Diego, é o Ribas, né, Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Souza, que agora virou só Hugo, né, agora o nome artístico é Hugo, Hugo. Tem o Isla, o Léo Pereira, o Lincoln, o Tuller, Mateuzinho, Michael, Pedro, Pepe, Rodrigo Caio, Ramon, René Neymar, Thiago Maia, Vitinho e Arão. Túlio, estou sentindo falta de muitos nomes, vamos pontuar essas questões, é porque são tantos desfocos, parceiro. É, a gente não vai ter aí, como está tendo na tela, o Felipe Luiz Arrascaeta, né, por causa do desgaste muscular, vão ser poupados para a partida contra o Independiente Del Valle, quinta-feira, pela Libertadores, e a gente também não vai ter o Gerson, né, porque levou o terceiro cartão amarelo, então vai estar cumprindo suspensão. É, acho que já era esperado de que o Domi, ainda mais por todo esse debate sobre Rodiz e tal, etc, etc, de que o Domi faria mudanças, né, e com certeza mudanças mais significativas para essa partida. E, assim, eu espero não me arrepender do que eu vou falar agora, mas que bom que, né, lógico, comparar o Ceará de repente com um Palmeiras, um Grêmio, né, um Internacional, é um adversário que está tecnicamente abaixo dessas equipes, e a gente poder pegar eles agora, que aí você, né, pode colocar uma equipe mista, uma equipe com, né, poupando alguns jogadores, para você ter esses jogadores 100% na partida de quarta-feira, que é importantíssima, que é importantíssima, porque vale lembrar que a gente vai estar disputando o primeiro lugar do grupo, né, então é um jogo importante, e até a gente chegou a falar isso aqui, né, do Flamengo se classificar logo, que aí você vai ter um jogo ali lá na frente que você possa, né, colocar um time em reserva e tal, e eu até falei aqui, né, falei, pô, o Flamengo nunca chegou, pelo menos eu nunca vi, pô, estamos na fase de grupos da Libertadores, último jogo, a gente já está classificado, tranquilão, pá, a gente sempre chega ali na bacia das almas, mas assim, eu acho, pô, por exemplo, ele com certeza vai botar o René, o René é um jogador que, como você falou, o René Imar, é um jogador que não compromete, né, lá no, no, na lateral esquerda, eu acho que muda pouco, aí entra na zaga, né, que até, né, esperando aí de mudar, de repente, os dois, do Tully ter uma oportunidade de jogar, é, mas assim, eu não sei se, pô, se ela deveria, talvez poupar o Rodrigo Caio, a gente chegou a debater isso essa semana, que é o jogador que vem, né, com a minutagem de jogos, né, é bastante grande, e é bastante grande também, e no meio, a gente vai ter, acho que a volância, acho que é onde a gente tá bem mais servido, né, porque a gente tem, o Arão, o Thiago Maia, o Arão, né, até bem pouco tempo atrás, considerado titular incontestável, então assim, a gente tá muito bem servido ali, ali na ponta ali, que o professor colocou, o Vitinho, o Michael, que eu fico ali na dúvida, né, que seria teoricamente, pro lugar do Arrascaeta, que cai por ali, é, qual dos dois, eu sou mais de botar o Pedro, né, deslocaria o, né, o Gabigol, já que gosta de jogar, se movimentando ali fora, e colocaria o Pedro no ataque, não colocaria nem Vitinho, nem Michael, é, o Michael não entrou bem, quando ele iniciou as partidas, apesar de que, ah, criou oportunidade, mas pô, perdeu o gol de cara, não, não, ele não tem a característica, né, dessa maneira de jogar da equipe, com a bola no pé, é um jogador que joga, né, em velocidade, é uma coisa completamente diferente do Flamengo, que a gente tá acostumado, e quando ele tenta fazer isso, não, não dá certo, tá, não dá certo, e então, eu acho que era esperado, acho que a gente deve ter grandes mudanças amanhã, se eu sou o Domi, eu também pouparia, inclusive o Isla, tá, o Isla a gente vê que ele não tem conseguido jogar os 90 minutos, então eu colocaria amanhã, o Mateuzinho, por exemplo, acho que dá pra colocar, né, um jogo que, né, se eu tô aqui, teve vez que contra o Atlético-NN, a gente tava esperando que ia ser fácil, mas não foi, né, mas o Contente também era bem diferente daquele momento, então eu pouparia também o Isla, né, o jogador que não tem conseguido jogar os 90 minutos, sempre vem sendo substituído, ou então, deixaria ele no banco, se fosse colocar, só pra não perder o ritmo de jogo, colocaria ele ali, já com alguns minutos do segundo tempo. É, Mari, vamos tentar entender essa questão do Rodrigo Caio, por exemplo, e do Gabigol é mais tranquilo, porque ele se lesionou, então ele tá numa condição física, acho que tranquila, ele já tem uma condição inata, né, que é dele, né, ele é um jogador que vai pra todos os jogos, geralmente muito bem, muito inteiro. Agora, o Rodrigo Caio jogou todos, né, até de lateral já jogou, todos os jogos ele foi titular do time, você pouparia, ou você acha que ele é um jogador que tem também essa característica, ele dá pra aguentar, como é que você pensaria esse time, visando o jogo de quinta-feira, que é o que mais interessa, né? É, assim, como o Domi tá aplicando esse revezamento de jogadores, esse revezamento não tá sendo feito na posição do Rodrigo Caio, até agora, até o momento, né? É o que tem jogado todas as partidas e tudo mais. Eu acredito até por não ter um substituto ali formal, digamos assim, né, porque o Tuller poderia ser esse jogador sem sombra de dúvidas, mas eu acho que o Domi não vê dessa forma, né, então eu até acredito que o Rodrigo Caio possa jogar só um período, né, só um tempo, e dependendo de como tiver a partida, o Domi trocar, né, ou então vai ver que o indicativo dele físico tá muito bom, a gente não tem como saber, mas assim, eu concordo que poupar pelo menos, deixar ele de fora ali descansando pelo menos, meio tempo seria interessante, pra, no jogo de quinta-feira, ele tá bem inteirão, assim, mas eu acho que é, talvez seja a posição mais difícil de substituir, seja esse lado da Zala, né, que é o do Rodrigo Caio. Sim, aí o César, é uma possibilidade muito grande dele já pegar ritmo pensando em quinta-feira, né, lembrando que o Diego Alves tá cumprindo a quarentena ainda, mas pode ser que seja o Gabriel Batista, então, tem essa questão do Diego Alves, que tá fora, Felipe Luiz Arrascaeta poupados, né, por questões musculares, desgastes, né, estão sendo guardados aqui no Rio de Janeiro pra viajar pro Equador. E o Gerson Suspenso tomou o terceiro cartão amarelo. Vamos aqui a opinião da galera, do chat, temos, quase todas as posições aqui cabem uma discussão, mas vamos aqui, alguns comentários bacanas da galera, tem gente de Manaus, de Rondônia, o Cristian Lima fala melhor live, obrigado irmão, tamo junto, São Luís, Natan Castro fala de lá, Marileide Assis, salve Rondônia, legal pra caramba, gente de Rondônia aqui, em peso no nosso chat, um abraço pro José Antônio, falando que vocês são os melhores, que isso, o Valentim Gomes, Gabigol, vamos, faz gol, olha só, Valentim, seguinte, aqui no coluna do Flamengo, aqui a gente é supersticioso também, pro Gabigol fazer gol, a gente tem que bater os mil likes no resenha pré-jogo, não falha, mil likes no resenha, é gol do Gabigol, não tem erro, né Tulião? Isso aí, já tá meu like aqui, cadê, aqui ó, ainda tem o tutorial do like, o tutorial do like com o Poeta mesmo, então é isso. É fácil, não dói nada. Não dói, não dói, o Vicente Flá, será que o Pedro não começa jogando? É uma questão, eu começaria com ele, falei aqui, começaria com ele, você começaria também? Até porque daria pra ele jogar com Everton Ribeiro e Diego, né, os dois meias, e jogar com o Pedro Gabigol, daria pra fazer isso, até porque teria como revezar também, de repente, o Diego chegando mais na área, o Everton Ribeiro, porque o Gabigol sempre abre mais um pouquinho ali pela direita, né, então ficaria uma boa movimentação. e se for o Thiago Maia, também o Thiago Maia, às vezes, se apresenta mais ali como, como meia e tudo mais, poderia recompor bem ali o meio campo, então, de repente, pode vir uma surpresa do Domi. Assim, eu tenho muita curiosidade de ver como um, um treinador, conseguiria montar, no caso, o Domi, como ele conseguiria arranjar o time, pra que jogasse Pedro e Gabigol. E se essa dupla, assim, pegar ritmo, encontrar as posições certas, se conhecer mais dentro de campo, né, é uma dupla, assim, que tem tudo pra fazer muitos gols mesmo. São os dois melhores do Brasil, né, e é difícil achar um terceiro colocado, assim, que dê graça na disputa, não tem, né, são muito qualificados mesmo. Túlio, pensando fisicamente esse time do Fla, né, a gente até comentou, ontem, eu acho, assim, que hoje, o jogador que fisicamente vive seu melhor momento é o Thiago Maia, logo ele que jogou pouco, né, nos primeiros jogos, então, essa história do Domi de poupar jogadores, eventualmente, tem dado muito certo. Tu vê que no Fla-Flu, segundo tempo do Thiago Maia, cara, o cara tava voando, todo mundo morto, pregado em campo, e o Thiago Maia correndo de ponta a ponta, onipresente, um jogador, assim, que, olha, eu já tô, eu tô pensando aqui na frente, o Thiago Maia vai disputar a posição na seleção brasileira, amigo, ele vai ser, ou ele e Gerson, ou os dois, e aí vai ser um negócio pesado pra gente, né, esses desfalques, mas, assim, eu iria com o Thiago Maia, acho que ele tá pedindo passagem, né, Tu? Tá, tá, tá jogando muito bem, eu até, né, eu sempre falo isso aqui, né, quando a Paulinha comentava aqui, pô, do Thiago Maia, eu falava da questão defensiva, e hoje já vem me convencendo, diz que ele pode jogar em qualquer faixa do meio de campo, né, porque ele é um jogador que fica preso, ah, tu vai jogar de segundo volante, não, ele ajuda, mesmo se ele estiver de segundo, ele ajuda na marcação, ele vai lá na frente, muitas vezes ele tá atuando como um meia, um autêntico meia mesmo, ele, ele, né, apoia o ataque, é um jogador espetacular e tem feito isso muito bem, então, eu acho que a gente tá muito bem, como eu falei, a volância ali, a gente tá muito bem servida, tanto como primeiro volante, como segundo, a gente não tem dor de cabeça, agora uma coisa que eu queria falar, é que, tipo, o Bruno Henrique, né, que mais uma vez não vai poder, né, jogar essa partida, e, e a gente não, assim, não tá, assim, lógico, pô, um craque, um cara que fez muito, mas a gente não lamenta tanto, assim, que o Flamengo, de repente, se enfraqueça tanto com a perda dele, porque a gente tem como repor, né, lógico que não com o Vitinho, nem começando com o Michael, que, né, não joga do, o Michael tá até melhor que o Vitinho, vamos dizer assim, né, recentemente, o Michael tem jogado melhor que o Vitinho, mas, e o Pedro Rocha, o Pedro Rocha é machucado também, né, que seria, o Pedro Rocha já é certo, né, porque, né, teve aquela partida que ele, que ele sentiu, né, e vai ficar um mês, a previsão seria essa, não é oficial isso, porque o Departamento Médico do Flamengo não, não gosta de dar prazos, mas, é, o Vene trouxe, tem até matéria com detalhes sobre isso no coronadufla.com, de que há esse prazo, né, interno ali, off, de 30 dias, de repente pode ser que ele pinte antes, mas, também era um cara que também ia chegar também na ponta dos cascos fisicamente, né, assim como o Thiago Maia seria o Pedro Rocha, porque, jogou muito pouco antes da parada do futebol, e tava jogando muito bem, né, fez um jogo, uma partida, que todo mundo criticou bastante depois dele não ser titular na partida seguinte, que o Dom me preferiu colocar o Michel agora, não vou me lembrar o adversário, mas tudo bem, é, então, assim, foi uma, aí sim, é uma perda também muito grande, mas a gente tem outras formas que o Flamengo pode, pode jogar, né, como eu falei, a gente pode, de repente, botar o Pedro, e bota o, você cria um outro tipo de movimentação, bota o Gabigol, que vai jogar, né, fora da área também, e mantém o Pedro, então, o CC não, não perde tanto, em termos de, de qualidade, né, do que agora, eu não iria, não iniciaria a partida, nem com o Vitinho, e nem com o Michael. Vamos falar um pouquinho do nosso adversário, porque o Ceará, né, o Vozão, é, vem com o seguinte time provável, Fernando Pras, Samuel Xavier, Thiago Pagnussati, Luiz Otávio e Bruno Pacheco, Ricardinho, Charles e Vinícius, Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Kleber, o time é do, indefectível, Guto Ferreira, né, tá aí, o Ceará, né, o que dá pra destacar, um time, gordo de ola, né, eu assisti, eu assisti, eu assisti, eu assisti a Copa do Nordeste, o Ceará foi muito bem, né, contra, inclusive, é uma pedra no sapato do Bahia, né, porque não, o Bahia não conseguiu ganhar o Ceará, foi, fez bons jogos, né, inclusive, o Ceará investiu bastante, trouxe nomes como o Fernando Praz, como o Rafael Sovis, né, então, assim, material pra ser um time médio, tem, entendeu, tem, tem pra fazer um jogo um pouco mais duro, tudo mais, só que assim, o Flamengo no seu melhor momento, na sua melhor atuação, vai deixar o Ceará, é capaz de deixar o Ceará da mesma maneira que deixou o Fluminense, sem ter como jogar, entendeu, então, se o Flamengo vier com o mesmo ímpeto, e decidir parar de perder, gol, e decidir o jogo, né, eu acho que é muito difícil ter jogo pro Ceará, mas sim, é um bom time, dos, dos times aqui do Nordeste, que estão disputando a Série A, é, é bem montadinho, é bem organizado, é rápido, não é um time que fica ali, entrecheirado, é um time que vai pra cima, né, então, os, tirando o esporte, né, o Ceará, o Fortaleza e o Bahia, o Bahia, vamos ver como vai ficar agora, é, com a chegada do Mano Menezes, acho que vai mudar, né, mas o Ceará e o Fortaleza, eles têm uma proposta mais de ir pro jogo, entendeu, eles endurecem um pouco o jogo, então o Flamengo tem que estar ligado e aproveitar as oportunidades, parar de perder gol, né, e voltando um pouquinho a montagem do time pelo Domi, eu acho que se ele conseguir, se o time do Flamengo não perder, é, aquilo que conquistou com o JJ, que eu digo de, é, ver, é, ser um time vertical, né, e um time matador, juntando isso com o que o Domi tá montando, de fato vai ser um time imbatível, porque essa, esse jogo proposto pelo Domi, de muita troca de passe, de envolver o adversário, deixa o adversário tonto, o Zonzo, parece que tem 22 homens em campo, porque a troca de passe, e a movimentação, faz com que o time se multiplique, é tipo você colocar um espelho, pra, é, é, fazer com que o ambiente pareça que é maior, né, então, o time do Flamengo, com condicionamento físico, e, absorvendo bem, esse tipo de jogo, e, mantendo aquela coisa de, não deixar o adversário escapar, e não dar chance pro adversário, vai, vai muito longe, inclusive, eu acho que a gente, chega até melhor pelo elenco, pode chegar até melhor no Mundial, mas o adversário é muito duro. Opa, opa, eu gostei desse papo, Mário, gostei muito de ouvir isso, o Gabriel Ribeiro, ele também fala que o Domenech vai nos levar, até o Mundial de Clube, ó, coisa boa, galera, e, lembrando que o Ceará, não é só o Flamengo que vai, se poupar pro meio de semana, o Ceará joga a Copa do Brasil, na quarta-feira também, então, imagina o peso que não tem, economicamente, um, avançar de fase na Copa do Brasil, pra uma equipe como o Ceará, né, Tudy, então, é, claro que o Ceará vai querer ganhar o Flamengo, vai ter um jogo, vai ser disputadíssimo, não vai ser fácil pra nenhum dos dois, mas, também, tem esse detalhe, né, é um ingrediente que a gente não pode deixar de comentar. É, eu até vi um comentário pra você, ah, o Ceará não é um mamão, em um momento eu falei que o Ceará vai ser um mamão, mas, é, é melhor, nessas circunstâncias que a gente tá tendo que poupar jogadores, você tem que enfrentar o Ceará do que fosse um São Paulo internacional, né, tipo, é, é super natural, né, e eu acho que o Flamengo tem tudo pra poder fazer uma grande partida amanhã, independente, assim, do que, né, do investimento do Ceará, e acho que também é um clube que se prejudicou bastante, né, com essa, com a paralisação do futebol, né, é, porque, né, você faz o investimento visando, pô, vou, vou investir pra, pra deslanchar, vou ter tempo pra desenvolver o trabalho, não tem, a gente vê que, assim como o Flamengo, os outros jogos também, é, as equipes agora que estão começando, né, a melhorar, a ter um jogo bom aqui ou tá ali, porque antes tava triste, né, esse vídeo aí, pô, o próprio Corinthians e Palmeiras, esse, pô, foi muito melhor do que o final do Paulista, o final do Paulista foi um negócio, fui ver os melhores momentos, os caras forçaram a barra pra poder botar melhores momentos, porque não tinha melhores momentos, entendeu, tipo, o jogo agora foi melhor, então, assim, e prejudicou todo mundo mesmo, mas, é como a Mari falou, se o Flamengo conseguir, é, fazer o seu jogo, se impor, cara, não, não vai dar pro Ceará, e, se não perder gols com, perdeu em vários jogos contra o Fluminense, assim, né, tem cara, tem possibilidade de fazer uma goleada, e um detalhe legal, é que quando o Flamengo também enfrentou o Ceará no passado, a gente tinha alguns desfalques também, tanto que hoje eu tava batendo uma, um texto pro Coluna, e tá até lá, né, que são os jogadores que não estão mais no elenco, tipo, o Pires da Mota jogou naquela partida, o João Lucas jogou naquela partida do 3x0, do gol de bicicleta do Arrascaeta, então, a gente também via, eu só não sei qual foi o contexto, eu sei que o jogo foi no dia 29 de agosto, o jogo do 3x0, mas eu não sei o contexto que a gente tava com essas alterações na equipe daquele momento, então, a gente, até nisso, a gente tá num momento parecido, então, vou contar também aí com minha superstição, e ver se a gente consegue ter uma grande vitória amanhã. É isso aí, a nação saudando aqui, a Mária Araújo no chat, a Rebeca Ferreira chegou, alô, Rebeca, o Gabriel Ribeiro também, tá na área, o John Ninja, Gabriel Ribeiro, e o Bruno Vieira comenta, Inter, tua hora vai chegar, rapaz, o Inter que não abra o olho, é isso, você confere a escalação de novo, provável, do Flamengo, né, o Isla, também tem um pontinho de interrogação, talvez, né, tomara que ele vá pro jogo, eu acho que o Isla, eu acho que o Isla deveria jogar, sim, até pra ele pegar mais ritmo de jogo, vai ser importantíssimo o Isla, no jogo contra o Del Valle, principalmente, vai ser importantíssimo, então, assim, eu acho que o Domen vai deixar ele jogar, pra ele pegar mais ritmo de jogo, melhorar o condicionamento físico, esse mais do que todos precisa jogar.